Olá, meu nome é Davi, eu sou do Brasil, moro aqui em Salvador e daqui a um tempo vou estar me encontrando aí com você para nós seguirmos esse projeto de intercâmbio, que é o Link. Eu estudo aqui vídeo na Oi Cabum, já faz um ano e meio e eu espero que a gente possa trocar informações, vivências, experiências de vida, trocas de cultura e que surja amizade entre nós, que vamos nos ver e que dê tudo certo, que surjam novos projetos a partir desse. E eu quero dizer, vai ser um pouquinho das coisas que eu faço, eu canto há alguns anos, atuo, faço teatro desde os sete anos de idade, sete não, perdão, desde os três anos de idade, comecei a teatro com três anos, escrevo poesia, o que eu gosto mais de fazer na parte do cinema, além de atuar na frente das câmeras, é escrever roteiro, dirigir, pensar na fotografia, como a coisa vai ficar, dar o clima do vídeo e tal. E eu espero que essas minhas experiências de vida com a arte sirvam para o que a gente vai fazer aí. Um beijo e até lá!